Olá amigos e amigos do YouTube, mais uma vez aqui, Sr. Margaret, que está totalmente abandonado, mostrar-vos mais um, uma vez, ver como é que está, desta vez, já há muito tempo que não venho aqui, e vamos, vamos, com licença, era luxuoso. É totalmente luxuoso, só, só luxo. Aqui era o escritório, pessoal, era o escritório, bonita as pinturas, hein? Está tudo a cair, está interditado, pessoal, eu entrei aqui, mas está interditado, está interditado. Pritza, o menos calhar. Daí eu, gente, tuísso. Uma pena. Tinha banheiro e tchau, dá. E a banheira? A tiara à cozinha pessoal. A cozinha. A lenha ainda, fogão a lenha. Fogão a lenha. Totalmente destruído. Aqui era o elevador. Até tinha elevador. Vou mostrar um pouco aqui em cima. Vamos lá. 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 Totalmente destruído. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Comente. Compartilhe. Deixa o seu like. Para me dar uma ajudazinha. E. Já sabe. Até. O próximo vídeo. Fui. O próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.